De várias vezes, o Senhor esteja convosco, o povo com a autoridade responde E Deus está no meio de nós Então a festa é para louvor do Pai, em nome de Jesus Nós, o corpo místico, Ele, a cabeça Nós, igreja, corpo e cabeça, cabeça e corpo Prestamos culpa ao Pai, em nome de Jesus Por isso também, que ao confeccionar a Eucaristia, o sumo sacrifício por excelência O Presidente também, em nome de todo o corpo, diz Que nós oferecemos o culto de louvor ao Pai, por Cristo, como Cristo e em Cristo Tudo sobre o imanso Espírito Santo